E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. O sol maravilhoso, indo embora nesse dia 24 de dezembro de 2020, a importância da felicidade no nosso trabalho. Guardas municipais do Brasil todo agora estão trabalhando, mas não são só os guardas municipais, todas as pessoas lhe ajudam, médicos, enfermeiros e tantos outros de emergência fazendo hoje o plantão para que todos aqueles que estão festejando possam continuar essas festividades com segurança. Nós da Guarda Municipal que trabalhamos diuturnamente, de dia, à noite, nós entramos para trabalhar acreditando que o melhor vai acontecer. A gente deixa as nossas famílias e vem trabalhar com essa firme convicção. É bem verdade que em algumas situações não é assim, porque o nosso juramento é de fazer com que o bem alheio, principalmente a vida, ela seja protegida, nem que seja com sacrifício da nossa própria. Por isso que é tão importante que nós tenhamos, além do salário, a motivação pela tarefa que desempenhamos, pois sem essa energia, daquilo que nós queremos não é possível. E para finalizar, neste Natal que se aproxima, na ceia, no dia de amanhã, nós precisamos ter a esperança que a nossa profissão, ela terá melhores respaldas, regulamentações e, acima de tudo, terá a energia do nosso trabalho que nós vamos continuar realizando para que tantas pessoas possam desfrutar dos seus direitos. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Acredite no seu potencial, acredite na Guarda Municipal e, acima de tudo, na força que nos empresta o Criador. Até a próxima, se ele assim nos permitir.